Yeah Yeah, 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 yeah Pai dos homens, by the way A todos os efeitos Eu sou natural Eu sou natural Eu sou Brado, tô no nível que esses niggas não tão A fazer o hassle que esses niggas não tão Tô a matar os medos que esses niggas não tão Esses niggas não tão, não tão Esses niggas não tão, não tão Yeah Esses niggas não tão, esses niggas não tão Esses niggas não tão Brado, tô no nível que esses niggas não tão A fazer o hassle que esses niggas não tão Tô a matar as medos que esses niggas não tão Esses niggas não tão, 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 não tão Esses niggas não tão Miúda aperta o cinto, minha vida um turbilhão Motivos pra não parar, só encha pros tenho um milhão Se tô a fazer o pepa que esses niggas não tão É porque tô a fazer o rap que esses niggas não tão Meu sou Zé que bateu, dou chapada sem mão No alô, FB, esse reira, quem já chamei de irmão Vuciei esse nigga, devozão, tampão Tentou-me afundar e a levou um tampão Há minis beats onde muitos se afogam Não sou camarão, eu surfo nessas ondas 247 e a nigga não afogam Isso é cultura, mafoca, não é moda Sonhos com meu lugar, mônica, acorda É do teu lado em que reventa a corda Hoje tão no building, amanhã eu relento Porque só tem fama, não tem talento Idul dessa new school, meus versos nas turmas São objetos de estudo, eu tô bem É meu semblante de estudo, tenho álbuns lançados Tens fotos de estúdio Avançado demais pra esse meio Missão cumprida, eles morrem no meio Tudo que colho é tudo que semeio Ela diz que sou bonito, mas que canto feio Tenho os pés bem assentos no chão Numa era de grupos, faço hits a solo Melhor ilicista da minha geração Se não curte de verdade, tens de dar um follow Xie, esqueça a label, ma nigga Muitos suistam em labels, ma nigga Mas não tem ilus próprio, é por isso só brilham Eventos da label, ma nigga Melhor álbum dos últimos anos Minha mente é uma joia na luva do Thanos No estalar de dedos, eu tô a provocar Nesses niggas, infinitos danos Preocupados em usar marcas na cara Enquanto eu sou rosto de marcas Meu valor de mercado tá alto Golpes baixos não atingem a minha marca Raramente uso beats pesados Porque a competição é de leve E tô a ser modesto Porque pra mim competição nunca teve Tô no do Benfica e não vendo terreno Mais quente que tudo, Mercúrio nem Vênus De bicicleta eu marco o teu fim Quatro anos por cima e ainda não me vi Perda eu tô no nido que esses niggas não tão A fazer o razo que esses niggas não tão Tô a matar os miúdos que esses niggas não tão Esses niggas não tão Não tão Esses niggas não tão Não tão Esses niggas não tão Perda eu tô no nido que esses niggas não tão A fazer o razo que esses niggas não tão Tô a matar os miúdos que esses niggas não tão Esses niggas não tão Não tão Esse niggas não tão, não tão Yeah, esse niggas não tão Esse niggas não tão, não tão Yeah, esse niggas não tão Yeah, sempre colmei meu real verdadeiro Esse o estranho com ambos about Tava em Marbella chila com modelos Enquanto lutava as ventanas chill out Quando eu tava a viajar em primeira Tu nem sabias o que é um avião Hoje tu também já quer vida barreira Mas não compreendo a tua emoção Mas isso é dia a dia pra ter só as festas Show todos os fins de semana e mês Fiquei cansado, curtei a moe Fiquei cansado, deixei a minha mulher Dizem que tem todos os hitos em vão Negos procuram, gostei que não tão Muitos vieram e foram, mas até X-Music é guiado na geração Ok, ok, eu nem quero Ouvir falar desses haters, turnê todo ano Eu não tenho férias, atrapalha o tipo Isso me põe pau na mesa, compete com outros Minha liga não é essa, não somos certeza E o resto é conversa, vocês nem se sentam Connosco a mesa, passei pra certeza Já não sou promessa, sou Estes niggas não tão, não tão 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 Estes niggas não tão Estes niggas não tão Estes niggas não tão, não tão Estes niggas não tão, não tão Estes niggas não tão, não tão Yeah, esses niggas não tão Hala Tchau